Gabriel, antes de começar o vídeo, meu anjo, vamos falar pra galera porque que você tá com os paladrapos no nariz. Porque senão os comentários vão ser tudo, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso? Então, pra vocês não ficarem assustados, é um micropore que eu fiz uma cirurgia no nariz, mas é só isso. Vida que segue, gente. Pronto, tá. Gente, hoje é o dia. Hoje é o dia que uma das pessoas mais requisitadas nesse canal veio aqui gravar um vídeo comigo. Gabrielzinho da quebrada, gente. Brincadeiras à parte, o Gabriel é meu melhor amigo. Ele trabalha comigo, então as pessoas têm muita curiosidade de saber como que a gente foi parar junto, principalmente em negócios, qual é a nossa história, de onde a gente se conhece. Eu cheguei no primeiro dia de aula da faculdade, eu acho que eu faltei o primeiro dia, foi tipo... Não, você chegou atrasada. Cheguei atrasada, tá bom. Eu cheguei atrasada no primeiro dia de aula, e aí eu olhei pra cara do Gabriel rapidamente, eu assim, gente, eu já fiz isso em algum lugar. E eu fiquei a aula inteira encucando assim, da onde que eu conheço esse garoto, gente? Conheço, eu tenho certeza que conheço. Então, foi assim, ela chegou atrasada na sala de aula, e ela, oi, professora, foi até da Silvana, nunca vou esquecer, que era a professora de moda. Nunca vou esquecer, que foi a professora, a minha professora favorita, né? Ela chegou, ela, oi, professora, desculpa, eu tô atrasada, se sabe, ela mate, eu fiquei, eu sei quem é você. Por quê? Ai, mas olha como ele é ridículo, ele chegou pra mim e falou, é porque falavam de você na minha escola, mas eu não te seguia, eu não acompanhava. Eu falei, gente, que é melhor, não precisa pedir blasfem, você já conseguia. Não, nada a ver, é que assim, no meu colégio, tipo, a Isabela era o assunto em alguns momentos. Tipo, ai, que a roupa dela é muito legal, que não sei o que, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Mas eu escutava, assim, eu não acompanhava muito. E aí, meio que eu sabia quem ela era, mas nunca imaginei que ia estudar no mesmo lugar, conhecer, nada. E aí aconteceu isso, da gente entrar na mesma faculdade, na mesma sala. E aí eu lembro que você colocou uma história que você tava meio triste, não lembro o porquê, que você tava meio caidinha. Eu falei, ah, assiste, eu fazia vídeo pro YouTube, horrível, nossa, ainda bem que eu bloquei tudo. Era, tipo, engraçado, fazia trote, bababá, com os amigos. Eu falei, ah, assiste esse vídeo pra você ficar mais animada, ela me respondeu e tal. Então, às vezes a gente interagia por... Fofa! Às vezes nada, foi essa vez só. Não, a gente interagia por DM, tipo, umas duas, três vezes, assim, tipo, de comentário. Então, beleza, aí chegamos na sala de aula, e eu fiquei assim, aí ele falou, ah, que eu já te mandei mensagem. Aí eu linkei os pontos, eu falei, caraca, então eu esqueci mesmo de algum lugar e tal. Aí a gente já meio que se gostou instantaneamente, mas a gente foi criando uma amizade, né, na faculdade. Foi, a gente foi em grupos diferentes também, de trabalho, de faculdade. É, eu sim, eu fico na faculdade. Não, um grupo, a gente ficou juntos. E a gente tirou dez. E a gente tirou dez. E aí a gente ficou meio grudado, assim, na faculdade, a gente começou a se gostar, bateu muito santo um com o do outro. E eu percebi que o Gabriel, ele é um perfil de pessoa que é muito proativo. Ele nunca tinha trabalhado, mas ele é uma pessoa que ele tem um perfil muito proativo. Eu percebi na nossa amizade que ele tinha atitudes que eram super proativas. Tipo, eu tô aqui, aí ele fala, ah, você precisa de uma água. E ela pegava. Ah, você quer ajuda pra fazer isso? Quer que eu desça com você pra te ajudar? Você é assim, naturalmente, né? Sim, né? Isso sou eu. Isso sou eu, sigo essa mistória, meu clima. E esse perfil de pessoa é muito raro em trabalho, né? Um profissional, assim. E ele é uma pessoa que ele gosta de aprender. Ele não tem vergonha e nem dificuldade nenhuma em falar. Ó, não sei fazer isso, quer me ensinar? Eu aprendo. Então, isso também é algo muito legal pra um profissional, sabe? Nunca passou pela minha cabeça, tipo, de trabalhar junto ou de alguma coisa. Era, assim, uma coisa que foi muito... Muito natural. Natural. Ela me ligou um dia, falou que queria conversar comigo e foi. Assim, nunca, não criei expectativa, não pensei... E isso do lado dele, né? Do meu lado, eu já tava sondando. Eu falava com a minha mãe... Eu tô olhando de vez em quando ali que ela tá ali. É, eu também. Eu falava com a minha mãe. Mãe, eu acho que... Porque a gente tava querendo contratar, né? Pessoa e tudo. E eu falei, cara, eu acho que o Biel, ele é uma pessoa que ele vai conseguir agregar muito, assim. Porque mesmo que ele não tenha experiência, ele é uma pessoa que está disposta a aprender. Eu acho que isso é essencial. Então, assim, independente do lugar onde você esteja, vai ter alguém de olho em você, podendo te dar uma oportunidade, sabe? A gente nunca sabe, é verdade. Exatamente, né? Eu liguei pra ele e falei, Bi, eu e minha mãe queremos falar com você. E ele veio e a gente explicou um pouco do que a gente esperava, se ele queria trabalhar, explicou mais ou menos como seria o trabalho, que ele teria que fazer X coisas e não faz uma coisa só. Hoje o Gabriel, ele faz uma coisa diferente do que ele fazia no começo. O foco dele principal é mídias, então ele faz mídias e de tudo ao todo. E ele ajuda também em styling, ele tá aprendendo bastante de fotografia aqui quando ele vem com os meninos. Ter noção de tudo. Noção, é, de luz, das coisas, de styling de peças, aprendendo de organização, porque ele faz toda a organização de quando vai fazer o dia de fotos, por exemplo. Ele que organiza tudo. E eu precisava de uma pessoa que fosse ajudar e agregar em coisas do dia a dia, mas não só isso, que fosse querer aprender. Então, assim, eu falo com ele assim, Bi, quer aprender? Eu vou te ensinar a fazer isso. E aí ele quer e eu ensino e você rapidamente já é tipo uma esponja, né? E hoje em dia, o que mais tá em falta no mercado e o que mais as empresas estão procurando são profissionais com esse perfil. Que seja uma pessoa proativa, que conheça um pouco de cada área. Você não precisa ser o melhor em tudo, mas você precisa conhecer de todas as áreas, estar disposto a fazer várias coisas diferentes. Não ser aquela pessoa que, ah, o meu trabalho é pegar a caneta e colocar aqui. Aí eu fico assim, caiu a do outro, eu não vou lá e ajudo. Então, não é ser essa pessoa, é ser a pessoa que vai ajudar o outro, vai perguntar, sobrou um tempo, vai lá perguntar o que eu posso fazer pra ajudar. Quanto o seu conhecimento geral de vida. Então, você agregar dentro da empresa suas ideias. Então, isso é muito importante, é o que as empresas estão buscando. Então, ele era esse perfil de pessoa, né, Bi? E aí, como foi? Vai, quando eu te chamei, o começo, conta do seu trabalho. Conta, tá, que eu tô do seu lado. Pode contar o trabalho. Eu vou contar, depois você me paga. Totalmente. Foi até o que você falou um pouco, que eu vou linkar aqui, que é muito importante ter essa visão de, tanto do bastidor, quanto, sei lá, por exemplo, no mundo da moda. Você é modelo, você vai chegar e posar, mas é legal saber a câmera, a luz, a posição. Então, saber tudo, o todo. Então, no trabalho, você ter essa noção. E você vira uma pessoa, um profissional que tá pronto pra qualquer coisa. Tipo, hoje, por exemplo, hoje você pode trabalhar com moda, amanhã você pode trabalhar com alguma coisa de fotografia, amanhã você pode trabalhar com outra coisa. E nunca é a mesma coisa, sempre tem algum desafio novo, tem alguma coisa nova, tem que fazer aquilo, então nunca fica aquela coisa parada. Então, você tem que aprender diversas coisas, de ramos diferentes pra conseguir exercer seu trabalho. E eu acho que isso é muito legal pra agregar no seu conhecimento, sabe? Voltando um pouco de quando você me ligou, lembro que eu tava em casa, assim, preparando pra deitar. Fazendo diversos nada. Eu tava fazendo skincare. Literalmente, eu tava fazendo skincare. Exato, eu fiquei atrás de casa, você tá fazendo o funcionário. Pode falar, né? Ela não tá ocupada, não. E aí você me liga e falou assim, oi, amanhã você consegue vir aqui em casa, que eu e minha mãe te querem falar com você. Aí eu, tá bom, nem perguntei o que que era, assim, nem imaginei coisas, mas não sabia o que era, assim, do nada. Ela me ligou e falou, ah, vem aqui em casa amanhã. Eu falei, tá bom. Então, fui. Aí tava a Sônia e a Bela, a gente começou, a gente sentou na mesa, começou a conversar e falou, ó, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Antes dela falar o que era pra ser, eu falei, quero. É verdade. Tô pronto. Aí que elas começaram a me explicar e a enumerar as coisas, eu falei, óbvio, fechado. E no dia seguinte eu já comecei. Foi muito assim. E foi totalmente inesperado, eu não fazia ideia, não passava pela minha cabeça trabalhar com a Bela e tal. E foi uma experiência muito boa, que a gente já tem uma sintonia muito legal, né? Eu lembro que no primeiro dia do trabalho eu já cheguei fazendo várias coisas e aprendendo, já tendo que pesquisar coisas que eu nunca tinha pesquisado e saindo de conforto total. Então, é muito gostoso e enriquecedor trabalhar com a Isabela Matt, a Isabela Matt Store, com a Sony. Enfim, com todo mundo na empresa. Todo dia alguma coisa nova, todo dia se acorda animado, sabe? Com vontade de aprender. Nem parece trabalho, né? E ainda mais com vocês, assim, é uma vibe muito gostosa. Isso também era algo que eu tava pensando. Outra coisa que eu percebi no Gabriel, antes de contratar ele também, é que ele é uma pessoa que tá com alto astral independente do que aconteça. Então, ele não é uma pessoa negativa, não é uma pessoa que fica falando mal dos outros. Ele é uma pessoa que eu vi que no ambiente de amizade dele, ele era uma pessoa que poderia ser boa pro ambiente de trabalho. Porque tem gente que é uma pessoa no trabalho e é uma pessoa completamente diferente na vida pessoal. E eu vi que ele era uma pessoa só em tudo, sabe? Eu acho que isso é legal. Não é uma pessoa que no trabalho finge que é alguma coisa e, na verdade, não é. Então, a energia dele sempre tava pra cima. Eu acho que isso é muito importante, principalmente numa empresa que nem a nossa, que tem poucos funcionários. Todo mundo tem que tá em muita sintonia e todo mundo tem que se gostar e tá feliz sempre, sabe? E hoje, cada vez mais, as empresas tão indo pra esse modelo, sabe? Você pode ver até com o boom que teve, sei lá, Google, Facebook, que tem, sei lá, rede dentro do trabalho e tudo. O que as empresas tão tentando fazer? Elas tão tentando horizontalizar mais e tirar essa ideia de que tem um chefe que manda e você obedece. Então, é uma ideia mais colaborativa. Então, mais informalidade, porém, com o mesmo resultado, mesma responsabilidade de trabalho. Mas eu sinto que a nossa empresa, mesmo com poucos funcionários, é tão produtiva, porque todo mundo ali sente que tem uma voz. Todo mundo ali sente que a sua ideia é bem-vinda, se sente valorizado. E eu acho que isso é extremamente importante pra qualquer empresa, do porte que for. Porque tiveram meninas que vieram fazer entrevista, né, Bebe? Você tava junto. E falaram assim, cara, algo que me decepcionou muito quando eu fui pra uma empresa grande, falaram de várias empresas que foram, é que eu era só uma pecinha da máquina. A maioria falava isso, né? Ninguém olhava pra mim, ninguém queria saber quem que eu era, o que que eu tava fazendo ali. A ideia que eu tinha, às vezes eu tinha ideia boa e ninguém queria ouvir, não tinha nenhum lugar pra eu mandar essa ideia. Eu não via os resultados de que eu participava. Então as empresas estão nesse caminho de tentar partir pra algo mais informal, porque realmente a gente vê na prática que a produtividade é gigantesca. A gente, e assim, e são profissionais que são palco a toda obra, sabe? São pessoas que vão estar com você e não vão só fazer uma coisa e se você pedir outra, não vai fazer. Então assim, a moral da história aqui, né, é que assim, sempre vai ter alguém olhando. E eu acho que a sorte é quando a oportunidade encontra com o preparo. Então não adianta você esperar que algo aconteça, ou só se preparar apenas numa entrevista, ou quando você for em algum ambiente de trabalho. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa proativa em todas as áreas da sua vida. Porque em todo momento você pode estar perdendo uma oportunidade por não estar agindo de forma correta, você entende? Pra você foi natural, você não fez nada disso, mas é uma lição. Sim. Porque as pessoas normalmente elas são de um jeito, a entrevista de trabalho e a outra completamente diferente. Eu acho que ajuda muito você ser você em ambas as partes, que você não precisa criar alguma coisa ou forçar algo, é aquilo ali, né? Então assim, trabalha em você pra você ser isso. Ao invés de você fingir que é isso, trabalha o seu eu interior pra você ser uma pessoa mais assim. Mas assim, proatividade, autoastral, você ser uma pessoa que tá sempre ali pra ajudar, você tá disposta a aprender, isso é extremamente importante pra qualquer profissão. Então eu acho que essa é a moral da história. E a gente é muito feliz, né, Vili? Muito, sério. A gente vive grudado, a gente é tipo assim, a gente vive grudado, e aí a gente fica sábado e domingo sem se ver, e aí na segunda a gente já tá... Sim, sim. Sério, bom, muito feliz. É muito isso, então quando acaba o trabalho, a gente vai... Já mandou mensagem. Hoje eu já digo de FaceTime, os dois. Vamos aí. Então eu acho que essa vibe, assim, legal faz você... É até bom, gente, porque o Gabriel, se eu mandar ele trabalhar a 10 horas da noite, ele trabalha. É maravilhoso. A dela fala assim, ó, hoje a gente tem que fazer tal coisa às 10 horas, tá bom. Aí eu desmarco alguma coisa, eu faço antes e topar um. Porque é legal, você gosta de estar com a pessoa, então você não quer trabalhar e fugir. Verdade. Você quer ficar no trabalho quando você se sente útil, você sente que tá fazendo alguma coisa que tá agregando, você quer ficar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Calma, só pra antes de terminar, você queria falar uma coisa que eu acho bem legal, porque eu tava até pensando, quero falar, quero falar. E eu acho que tem até uma frase certinha pra isso, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas por mais que às vezes você tenha uma oportunidade, alguma coisa inesperada, e você não sabe se fala sim ou não, porque acha que não tá pronto, ou não vai dar conta, fala sim e aprende, vai com tudo, porque você é capaz. Eu acho que é muito isso. Se tem uma oportunidade, vai atrás dela, fala sim e o resto você corre atrás, sabe? Não sabe, aprende, vê vídeo, enfim, dá certo. Então acho que é isso que eu queria falar. Pesquisa, hoje o que não falta é informação. Exatamente. Maravilhoso, ótima colocação. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Fala aí, vai. Eu amei. Muito, muito, muito. Fala pra se inscreverem, vai. Fala o que eu falo, vai. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. Dá o like. Dá o like. E compartilha. Compartilha, manda pra todo mundo. Comenta aqui se você tem um amigo verdadeiro que nem a Isabela e o Miguel. Beijo, até o próximo vídeo.